Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder S.A. no nosso SBT. Eu conto com a companhia de todas e todos vocês. É uma alegria tê-los por aqui. Nosso papo de hoje será com Alexandre Laffer Frankel, fundador da Vitacom S.A., desenvolvedor imobiliária, e fundador e CEO da House.com, plataforma digital de moradia por assinatura. Alexandre foi eleito cidadão sustentável em 2013 e jovem empreendedor do ano em 2014. Frankel é vice-presidente da Secovi São Paulo. É ativista pela mobilidade, autor de três livros da série Como Viver em São Paulo Sem Carro e mais recentemente em 2020, Como Viver em um Mundo Sem Casa. Alexandre, uma alegria recebê-lo no Líder S.A. e no SBT. Seja muito bem-vindo. Que legal, obrigado. É um prazer estar aqui na casa, grande admiração. Vai ser muito bacana esse papo aqui no canal. Para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e da trajetória da House, que é uma plataforma realmente muito inovadora. Compartilha com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora de onde surgiu essa ideia tão diferente, Alexandre. Legal, Ricardo. Sabe que a gente está fazendo algo que nunca foi feito antes, né? Então, geralmente a gente vê essa plataforma que é igual de tal lugar no mundo, a gente está fazendo aqui no Brasil e nós estamos fazendo algo inédito. da primeira plataforma de moradia por assinatura do mundo. A gente está desenvolvendo essa ideia, esse conceito do zero, uma tecnologia brasileira do qual a gente se orgulha muito. Bom, eu fundei uma empresa do ramo imobiliário, uma incorporadora, na qual a gente fez mais de 15 mil apartamentos na cidade de São Paulo nos últimos 10 anos. E nós percebemos ao longo do tempo, Ricardo, que as pessoas cada vez menos queriam comprar a própria casa. As pessoas queriam usar, naquela época a gente conhecia o aluguel. Então, era um investidor que comprava um apartamento para alugar para o cliente final. E isso faz parte de um novo comportamento da sociedade. As pessoas não estão querendo mais ter a posse, não estão querendo mais necessariamente comprar o que quer que seja. As pessoas não estão mais comprando o carro com tanta frequência. As pessoas já consomem entretenimento de outras formas que não comprando a mídia. E a mesma coisa acontece com o mercado imobiliário. Muita gente opta pelo uso. Ela não quer se preocupar em pagar cartório, pagar ITBI, ter toda aquela preocupação com a burocracia. Muitas vezes ficar endividado durante 30 anos, durante toda a sua vida produtiva, e ficar morando naquele mesmo lugar. Então, percebendo essa tendência, a gente começou uma nova empresa, primeiro para atender aqueles compradores que investiam em imóveis. Então, nossa empresa começou dentro de um apartamento de 20 metros quadrados. Eram pouquíssimas pessoas. com um apartamento que era alugado através do Airbnb, que é um site muito famoso mundialmente. E assim começou a nossa empresa. Ela começou a crescer. A gente começou a difundir o conceito da moradia por assinatura. E ele teve muito sucesso. Hoje são milhares de apartamentos. Nós estamos em mais de 45 cidades por todo o país. E continuamos crescendo. A gente quer trazer uma nova proposta. A gente acredita que as pessoas podem morar pelo tempo que elas quiserem, aonde elas quiserem. E tudo isso em menos de um minuto. Você faz uma alocação por um ano, por dois anos, com a mesma facilidade que você chama um carro por aplicativo. Então, isso é parte da transformação que a gente quer trazer para a sociedade e transformar, reinventar a forma como a gente mora. De uma forma mais dinâmica, mais fácil, mais rápida e também mais econômica. Então, esse é o nosso sonho. E daí tem muitas derivações. Tem muita coisa que acontece a partir daí. Sensacional. Um sonho que já é realidade. Eu sei que você está num processo de grande expansão. Tem dado super certo essa sua iniciativa. E eu achei que você tocou num ponto bastante relevante, que é justamente o significado das coisas para as pessoas. Os mais jovens hoje, justamente como você colocou, estão muito mais preocupados no usufruto e no prazer que ter a coisa de forma indireta gera, do que efetivamente ser o dono daquilo, ter a posse. Como vocês percebem isso, essa transformação entre as gerações e que me parece também que o pessoal da minha geração está percebendo que faz mais sentido, né, Alexandre? Mas você sabe que hoje o público que mais cresce na nossa base é o público sênior, né? São as pessoas que hoje estão na melhor idade. Por quê? Elas já não querem mais ter aquela obrigação, já não precisam de uma casa tão grande, né? Os filhos já saíram de casa, querem praticidade, querem ter, muitas vezes, talvez algum cuidado, querem poder se mudar para estar mais perto da família. Então, a gente vê uma adoção muito forte do público de terceira idade também. Mas essa transformação, a gente tem que entender que ela acontece não é isoladamente em um único setor ou em alguma parte das nossas vidas cotidianas, né? Ela acontece geralmente em um espectro muito mais amplo. É aquilo que a gente estava conversando, né? A gente vê, por exemplo, as pessoas cada vez menos tendo esse apego a ter o carro, né? Que era o grande sonho do brasileiro. E nós fomos criados numa realidade de que o sonho da compra da casa própria era algo necessário, né? São frases como o sonho da casa própria, como quem casa quer casa e tantas outras frases. E isso foi criado porque as pessoas não tinham segurança, né? Nas instituições, não tinham a segurança financeira, a inflação, ela comia todo o patrimônio. Então, as pessoas, durante muito tempo, acreditaram que eu tendo um papel que fala que aquela propriedade é minha, era a forma de assegurar o seu patrimônio, de assegurar o seu futuro. E a gente percebeu que hoje, com a tecnologia, com os novos formatos, você pode ter, né? Você pode usufruir daquele brand de uma forma muito mais eficiente, sem burocracia, muito mais econômica. Você preservar a sua liquidez, né? Eu posso investir na minha carreira, posso investir na educação dos meus filhos, posso empreender. E não necessariamente todo o meu dinheiro vai estar empregado numa casa, que eu não sei se daqui a seis meses ela vai ter a mesma relevância que ela tinha pra mim hoje. Nós tivemos vários casos, Ricardo, impressionante, de pessoas, por exemplo, que tiveram uma proposta de emprego em um lugar muito mais interessante, o emprego dos sonhos, e falaram, olha, eu não posso ir porque é muito longe, ou porque fica em outra cidade, e eu estou amarrado aqui na minha casa, eu não consigo me desvencilhar disso. Então, nós entendemos que a casa do futuro é aquela que segue a pessoa em cada momento da sua vida. Essa é a casa que nós sonhamos para cada um dos brasileiros, inclusive para o público que precisa de uma solução mais econômica, mais acessível. A gente acredita que é possível democratizar a moradia, torná-la acessível para muito mais gente do que é hoje. Como é a dinâmica do fluxo da house? Eu entro no aplicativo, eu loco o apartamento, eu vou ter esse apartamento disponibilizado num só endereço, em outros endereços. Me explica um pouco sobre o conceito da moradia por assinatura. Então, nós somos hoje um marketplace. O marketplace é como se fosse um grande supermercado de unidades, ou como se fosse um shopping center, onde você tem várias unidades disponíveis de todos os tipos. Tem um estúdio pequeno, tem apartamento grande para a família, tem apartamento em todos os bairros, de todos os preços. Então, existe uma grande gama de opções e a pessoa escolhe por quanto tempo ela vai morar. Então, ela pode escolher um mês, dois meses, seis meses, doze meses, trinta e seis meses, ao seu critério. E ela vai pagar mensalmente por aquela propriedade que ela resolveu alugar. E está tudo incluso, o que é muito legal. Então, não preciso me preocupar ah, eu vou ter que pagar o IPTU, como é que eu transfiro aquela conta de água para o meu nome? Não, o apartamento vai estar todo pronto para que você não precise se preocupar com nada. O Wi-Fi, inclusive, a gente sabe o trabalho que dá, ligar lá na empresa que faz a conexão e demora e você fica horas na linha e não funciona e tem que vir o técnico e ele não aparece no horário. Então, são dores que tomam muito tempo e custam muito caro. Então, nós entendemos que a casa tem que vir com uma solução. Então, eu escolho por quanto tempo eu vou morar, vai estar tudo pronto, eu não preciso me preocupar com nada e eu vou fazer esse processo em menos de um minuto. Então, não tem, ah, tem que ir no cartório, não, tem que checar crédito, não, precisa de fiador, não, isso tudo é feito de uma maneira digital e grande parte dos nossos clientes eles pagam com cartão de crédito. Então, ele passa o cartão de crédito como se fosse uma compra online qualquer e ele vai pagando a moradia todos os meses. Então, é tudo muito simples, é muito rápido. Ah, e se eu conheci alguém que era um apartamento maior para poder morar junto, eu posso? Sim. Você pede uma alteração da sua assinatura. Ah, eu tive uma proposta de emprego em outro lugar, um bairro que é um pouco mais distante, eu posso mudar de apartamento? Posso. Ah, eu estou morando em São Paulo e eu quero ir agora com trabalho remoto, eu quero ter a experiência de morar um mês no Rio de Janeiro, eu posso transferir, pode. Então, é uma nova dimensão, né? A gente entende que a moradia fluida ela abre tantas possibilidades, ela está tão conectada à vida moderna que é algo realmente revolucionário e a gente acredita muito isso para o futuro das pessoas como uma opção de ter mobilidade, de ter flexibilidade, de ter mais dinheiro disponível e tudo isso faz parte do nosso grande sonho. Sensacional. A house está partindo também como um marketplace para a rede hoteleira, os gestores de locação residencial. Como que se dará essa dinâmica, Alexandre? Sabe o que aconteceu? A gente teve tanta procura, o pessoal gostou tanto do conceito, era algo que estava tão intrínseco, as pessoas queriam tanto e não conheciam, não sabiam que era possível, que a gente teve muita demanda, muitas pessoas adoraram o modelo, ainda mais em tempos de incerteza agora, por exemplo, de pandemia. Eu não sei se eu vou querer fazer um contrato de 36 meses, ficar engessado, eu quero talvez fazer um contrato de 6 meses, vamos ver o que acontece, se vai ter vacina. Então, as pessoas adoraram o nosso conceito. Então, nós ampliamos, Ricardo, qualquer espaço, qualquer ambiente que possa ser utilizado como moradia, faz parte da nossa oferta. Então, por exemplo, um hotel pode servir como moradia. Então, você imagina os hotéis, muitos deles estão mais vazios, em função do próprio momento. E hoje, uma pessoa que trabalha remotamente, que trabalha de home office, através do computador, ela pode, por exemplo, morar 3 meses, 6 meses, de um resort. Eu tenho tudo que tem de melhor, tenho acesso à praia, eu tenho um hotel, uma propriedade maravilhosa, eu posso morar daquele hotel por 3, 6 meses. Então, essa foi uma nova possibilidade que se abriu. Então, isso é muito bom para os hotéis que ganham demanda, eles estão vazios. A pessoa que vai morar, vai morar num lugar incrível, é um preço super convidativo, vai estar tudo resolvido, porque eles já estão mobiliados, já tem solução de comida, já tem um espaço de trabalho, já tem a conexão, já tem a televisão. Então, as pessoas adoram essa possibilidade. Então, abriu-se uma nova fronteira. E eu acho que as empresas, hoje, inovadoras, que pensam além, que estão olhando para o futuro, conseguem trazer soluções que a gente nunca tinha imaginado, e assim melhoram a vida de milhões de pessoas. Você certamente tem inovação na veia, respira inovação, para ter tido uma iniciativa tão inovadora como essa. Conta para a gente, na sua trajetória de vida, o quanto a inovação teve presente, e como você traz isso para dentro dos seus negócios hoje? Obrigado pela pergunta. Você sabe que eu comecei a empreender muito cedo. Na verdade, eu trabalhava, meus avós já tinham lojas, então, desde muito pequenininho, eu trabalhei no comércio, eu ajudei meu pai na construção, porque desde muito pequeno eu já vendia imóveis com 12, 13 anos, e eu fundei a minha primeira empresa com 17 para 18 anos, e que eu tenho muito orgulho que o produto mais conhecido que a gente fez foi o Show do Milhão, que é aqui relacionado à casa, eu tenho um carinho enorme, eu fico tão emocionado de poder estar aqui hoje, alguns anos depois, dando uma entrevista no lugar onde eu comecei, que me contratou lá atrás, então, a gente fez o Show do Milhão digital, já foi uma inovação muito grande. E depois eu fundei uma empresa de mercado imobiliário, eu era um cara que estava 5 horas por dia mesmo de um carro, Ricardo, e isso era para mim algo que tirava o meu tempo, tirava a minha saúde, eu não percebia. E eu fui morar num apartamento bem pequenininho e comecei a fazer os meus trajetos a pé e de bicicleta. Isso mudou a minha vida de tal maneira que eu escrevi 3 livros de como morar em São Paulo sem carro. Eu acreditava que aquele estilo de vida, de ganhar mais tempo, de morar mais saudável, de ter conexão com a cidade, poderia ser algo que eu poderia trazer para muito mais pessoas, muito mais paulistanos. E eu transformei isso num negócio. Então, eu fundei uma incorporadora que se chama Vitacom, que hoje tem mais de 15 mil apartamentos feitos, a gente tem mais de 30 mil clientes, que é uma trajetória muito bacana, uma empresa de muito sucesso. E daí, nós percebemos, ao longo do tempo, essa tendência que as pessoas não queriam mais necessariamente comprar um apartamento, não queriam ficar imobilizados, não queriam passar pela burocracia. E aí que eu te contei que a gente fundou a House, a empresa acabou de completar dois anos de existência, sendo que desses dois anos, um ano e meio, praticamente, foi dentro da pandemia, então um cenário muito desafiador. A gente estava em duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, antes da pandemia começar, e a gente hoje em mais de 45 cidades. Então, mostra que é um conceito vencedor para esse novo cenário mundial que a gente está atravessando. Então, é muito bacana, hoje algo de muito orgulho, e nós acreditamos que o déficit habitacional, essa necessidade de moradia que aflige tantos brasileiros, a solução desse grande problema pode passar por um formato de levar a moradia por assinatura, um modelo flexível e muito mais pessoas podem ter acesso. Acho que esse é o verdadeiro motivo do empreendedor, querer servir a sociedade e melhorar o mundo em que a gente vive. Você contou para a gente que veio de um mercado tido como tradicional da construção civil, naturalmente, um mercado de séculos, na verdade, e aí você passa um movimento para uma startup que está empreendendo tanto sucesso. Qual o seu olhar em relação às startups, ao empreendedorismo no Brasil, como você percebe que isso tem impactado tanto as empresas, os empresários, nós vemos aí grandes multinacionais abrindo frentes dentro da organização para investir em startups, e como você percebe que será o futuro dessas empresas que vêm nascendo, muitas delas se transformando em um grande negócio, temos algumas brasileiras inclusive virando unicórnio, o que significa para o nosso telespectador e telespectadoras saberem valer mais de um bilhão de dólares. A sua visão sobre esse segmento das startups no Brasil? Maravilha, você sabe que hoje ficar parado é muito perigoso, mesmo as empresas que têm muito sucesso, elas estagnarem, ficar em empresas a um modelo de negócio pode ser muito perigoso porque você tem uma nova forma de empreender. Quando a gente fala em startup, é preciso entender que é um novo formato em que as empresas podem arriscar mais, podem tentar novos formatos, e quando elas acertam, elas causam uma grande disrupção nos seus mercados e negócios centenários passam a ser ameaçados da noite para o dia, aparece uma empresa que veio e fez uma grande transformação. e o mais difícil de tudo isso para nós empresários é quando você está num momento confortável, quando você está tendo sucesso, o seu negócio vai bem, é você falar, olha, eu preciso começar uma nova iniciativa, eu preciso olhar para o futuro porque algum dia pode ser que meu negócio esteja ameaçado e muitas vezes elas não conseguem fazer isso porque o novo muitas vezes ele acaba ameaçando o status quo, a forma como a empresa se coloca. Tem uma história célebre da Blockbuster que foi ameaçada pela Netflix e ela falou, não, esse negócio vai atrapalhar o meu negócio atual e a gente sabe depois o que aconteceu, a história nos prova que você não pode ficar mais parado. Então, eu acredito que o cenário de startups é muito promissor, hoje esse ecossistema vem se desenvolvendo, então você tem investidores, você tem aceleradoras, você tem um ambiente muito mais propício, a gente ainda tem muito para evoluir, mas são negócios que vêm para transformar grandes mercados. Aí você vê empresas que abrem a sua própria startup e outras que se associam a startups, se associam a hubs, a núcleos de empreendedorismo e tudo isso é muito bacana. Eu acho que o empreendedorismo, as startups são o motor dos países do futuro. A gente vê nações incríveis que a gente admira tanto, daquelas empresas que mudaram a nossa vida, você falou dos unicórnios e eu acho que mais mérito do que ser um unicórnio é o impacto que gerou na sua vida, como a gente se comunica, como a gente se locomove, como a gente mora e acho que isso é a beleza e tudo isso melhorou a nossa vida. Hoje a gente está mais perto dos amigos, hoje a gente tem mais tempo, hoje a gente consegue fazer outras coisas que a gente nem sonhou que um dia seria possível e isso graças às startups que arriscaram, que questionaram e que foram além do que a gente conhece hoje. Então, acho que essas empresas hoje que surgem com empreendedores fenomenais vão melhorar muito a nossa vida, vão fazer esse mercado evoluir. É importante que aí, falando um pouquinho profissionalmente das empresas, dos profissionais, que eles acompanhem essa evolução e não fiquem de fora. Ao invés de olhar como um espectador, é participar dessa revolução, apoiar e fazer com que isso aconteça de uma forma ainda mais promissora. É muito gratificante saber que lideranças jovens, empreendedores como você, que vêm também do mercado tradicional, têm essa visão de uma liderança socialmente responsável, quer dizer, estar conectado às necessidades das pessoas. E dentro disso, pelo privilégio de entrevistar as maiores lideranças brasileiras e latino-americanas aqui no nosso programa, eu tenho uma pergunta de encerramento do nosso papo, que infelizmente nosso tempo já chegou ao final, que eu faço a todos e quero pedir licença para fazer a você. Para Alexandre Frankel, qual o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo é aquele país que pensa no todo, aquele país que olha não só para o seu próprio, para o seu lado pessoal, para aquele lado egoísta, mas que a gente olhe como sociedade, a gente tem que evoluir como país, a gente tem que evoluir como um ambiente melhor para todo mundo, não só para o empreendedorismo, mas para a educação e as grandes nações, sem exceção, Ricardo, nenhuma nação prosperou em que o todo não fosse mais importante que o individual. Então, acho que pensar no comunitário, olhar para frente com otimismo, que tudo se resolve e a gente tem um futuro brilhante, essa nação é maravilhosa, esse povo é do bem, a gente tem tudo que é necessário, só depende da gente. Obrigado, foi um prazer aqui participar, desejo tudo de melhor para todos os nossos telespectadores. Nós que agradecemos a sua presença no nosso programa, quero reiterar que as portas do líder SA e do SBT estão sempre abertas, no seu caso reabertas, você comentou que começou também uma iniciativa aqui na emissora, a você e a House. Muito obrigado, Alexandre. É sempre uma alegria contar com a presença e com a audiência de todas e todos vocês no nosso Líder SA. Eu espero vocês no próximo sábado e aproveito para convidá-las e convidá-los a nos seguir nas redes sociais arroba ricardo.sbt arroba líder.sbt Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Líder SA O Olhar do Amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil o Brasil. Líder SA